Opa, parece que temos aqui um Galimimus trollador trolando um Tiranossauro Rex jovem. Vamos ajudar aqui? Ih, rapaz, nem precisou. Boa, manda amizade até pra ele, ó. Beleza, isso aí, Skeleton Rex. Temos ali um avinha correndo a toda velocidade. Aqui nós temos... Eita, nosso ava! Que isso? O ava... O ava começou a me atacar do nada, galera. Olha o Galitrol aqui de novo. Vamos lá, vamos pegar ele. Vamos embora. Não, o Giga não ataca, por favor. Tá, beleza, não atacou. Eita, nossa, começaram a se morder aqui. Do nada chegou o Acro correndo agora. Toma, mordi. Eita, fizeram um bolor ali. Eram tudo atrás do Acrinho. E o Galitrol tá aqui, ó. Peraí, deixa eu me agachar. Vamos ver se a gente consegue pegar esse Galitrol aqui, ó. Já tá muito zoeira. Toma, eliminado. Aê, ó. Mandou amizade pra ele. Mandou amizade pra mim o... Esqueleton Rex ali. Vamos correr pra cá agora. Olha o tanto de Giga. Caraca, tem 4 Giga aqui. Só pra caçar um Acro. Aí, eliminado já. Beleza. Opa, e aí, tudo bem? Só tô passando. Aí, vamos correr pra cá e entrar no meio da muvuca ali, ó. Opa, opa. Calma aí, Rex. Calma aí. Ai, ele acertou. Já era pra nós. Nossa, passou o Window Raptor aqui do lado. Ah, não. Ah, vem então. O cara tá zoando, velho. Olha ele aqui. Toma. Tá morto. Não respira. Vamos se misturar aqui com o Espinossauro. Ele tá lutando aqui contra um Rex. Ah, já cheguei atrás dele. Toma. Ó, Albertinho. Já era. Aqui a gente elimina todo mundo, ó. Aí, beleza. Já dei mais algumas mordidas aqui. Ó o Rexão, ó o Rexão. Toma. Ah, não quebrou minha perna, Rexão. Achou que ia quebrar? Aí, ó. Eliminado. Caraca, tá cheio de Espino aqui se mordendo e mordendo o Rex. Pronto. Calma aí, Espino. Não precisa atacar o outro. Nossa, foi atacar o outro ali. Beleza, vamos sair daqui agora porque provavelmente o cara vai querer vingança ali, né? É verdade. E tira no alçado que a gente eliminou. Ó o Rex mandando ameaça ali, ó. Que isso? Rexão do outro lado mandando ameaça. O Espino foi pra cima, vambora também. Aí, tá mordendo. Ih, já chegou. Chegou aqui querendo atacar a gente. Beleza. Será que ele vai só quebrar a perna e correr? Não. Ó, tá mordendo. Vamos deixar o nosso brother ir ali e morder ele. Nossa, agora ele vai sair, galera. Só porque apanhou. Aí, ó. Toma. Toma. Mordida e mordida. Ih, rapaz. Ah não, tá vindo outro Rex aqui, não. Ele mordeu o Rex, cara. O maluco mordeu o Rex e saiu vazado. Aí, ó. Toma. Tá bem na frente dele aqui, ó. Aí. Mordemos. E eu acho que ele não vai resistir, galera. Acho que ele não vai resistir. Sai, o Espino me mordeu, velho. Mas eliminei. Aê, Espino. Boa. Aí, tô mordendo mais um agora. Saiu correndo. Só porque eu tô com a perna quebrada fica se achando aí. Eita, nossa, o cara voltou. Morri. Beleza, né? Ó o Utinha aqui, ó. Ó o Utinha. Opa. Quase que o Giga me pegou. Mas eu quero aquele Uta ali, ó. Vem, Uta. Vem. Caraca, olha esse verdão aqui. Lutando contra o Acro. Calma, Acro. Tá, vamos deixar aquele Uta ali, ó. Eita. Calma, eu só tava olhando. Só tava olhando. Eita, nossa. Ó a galera lá, velho. Tudo se mordendo, se pisoteando. Vamos chegar junto. Aí, passar correndo aqui no meio. Ó, um já era ali. Opa. Escutei o Utinha, não. Só correu pra lá. Aí, ó. Passar correndo. E parece que o Camara tá bolado. Tá indo a toda velocidade ali. Nossa. Do nada ele chegou e começou a dar rabada e pisão. E o outro ali, Rex, tá sofrendo. É, se foi. Ó o Utinha aqui, ó. Ó o Utinha, ó o Utinha, ó o Utinha. Toma, mordi. Acertei. Ah, vem aqui. Vem o Utinha. Não. Quebrei a perna. Muito noob, porque eu sabia que isso ia acontecer e me atirei do mesmo. Você já se sentiu burro alguma vez na vida? Ih, caraca. Os malucos fizeram um ninho aqui, ó. Não dá amizade. Cuide bem das suas crianças. Porque... Você está me desafiando, é? Rapaz, eu achei que ele ia me atacar agora, sério. Tem um Dilinho aqui, ó. Toma, mordi. Rapaz, toma essa, Dil. Só pra ficar esperto. E ele tá vindo bolado pra cima de mim. Ó, tem outro Dil aqui, ó. Toma. No meio. Acertei. Beleza. Dá um giro agora. Mais uma mordida. Outro carne daqui. Aí. Eliminado. Ó o carne ouvindo. Ah. Cara, que isso, traidor. Que isso. Infelizmente, temos um traidor entre nós. Caraca, a gente é muito rápido. Aí fica difícil de parar e atacar, né? Aí, ó. Dando um giro. Aí, toma. Acertei. Aí, beleza. Não. Não. Aí, acertei o cara. Aí, mordeu ali o... Ó o cara. Não. Eu tô no vazio. É que nem aquele ditado, né? Junte-se aos inimigos. Ó que bonito esse Dil. Caraca. Toma, vou ajudar ele aqui, ó. Sai da frente. Eita, nossa. Socorro. Você na top está atrás de mim a toda velocidade bolado. Então, vou girar aqui, ó. Agora tu fugiu. Ó a mordida. Toma, aba. Que pretinho, ó. Olha só aqui. Tem um filhotinho desse Tegossauro. Olha o tamanho do cara. Relaxa aí, Tiranossauro. Te salvo aqui, ó. Toma. Eliminado. De nada. E aí, Yankee? Beleza? Passando aqui. Ó, vou ajudar esse Dilinho. Vamos ver se a gente consegue. Eliminado. Não deu nem tempo. Vou girar. Agora. Coitado Rex, né? O cara evitou um problema aqui, né? Que era o Dilu colado nele. E aí chegou outro agora. Opa. Ah, rapaz. Tô esperto aqui, ó. Será que a gente derruba esse Rex? Difícil, mas... Vamos ver. Ó, mais umas mordidas. Mais uma outra aqui. Aí, ó. Estamos indo bem. Ah, não, não, não. Não tão bem. Como é que ele me alcançou? Não tava tão perto assim. Olha só. Tu tem limite. Tu tem limite. Eu vou tentar pegar esse card aqui, ó. Toma. Eita, nossa. Acerteiro, galera. Ah, o cara não esperava por isso. Sério. Olha só. Galimimus troll aqui, ó. Mandar ameaça pra ele. E umas rabadas. Assim, eu sinalizo que a gente, né, que é batalha. Ih, rapaz. Tem... Eita, nossa. Olha o Spino aqui, ó. Olha o Spino aqui. Vou chegar e só dá uma, ó. Toma. No meio. No meio do Spino. E ele nem se moveu. Tá grudado com a cabeça. Eu acho que ele ficou preso ali, ó. Tá bem aí, Spino? Ele me não luta. E aí, ó. What the fuck? Olha o Terry. Nossa! Eu achei que ele não ia atacar. Toma, rabada. Toma. Ah, vem, vem, vem. Aí, ó. Aí, ó. Muito bom. Eita, saiu um Diablo aqui do portal. Toma essa, Terry. Ninguém mexe com a gente. Enquanto isso, lá longe, os caras estão brincando e cirando a cirandinha ali, ó. Um com o outro. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Demos muita risada aqui. Lutamos contra vários dinossauros. E tá tendo uma galera ali reunida, ó. Tem até um carninho filhote ali no meio, pelo que eu tô vendo, ó. Junto com o outro. Vou tentar aqui pra finalizar. Eliminar os dois com uma rabada. Ó, chegamos perto. Um aqui não quer nada. Ih, toma. Ah! Eliminamos e o outro saiu correndo. Coitado, né? O cara nem tava fazendo nada, mandou amizade. Mas aqui é a arena, Battle Royale. Galera, respeita. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. E ó, o U tá vindo aqui, ó. Mandar amizade agora. Agora eu acho que ele aceita. Beleza. Isso aí. Muito bem, Uta. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau.